vou mostrar aqui a terra aí terra boa terra fértil adubada adubo natural dá para não fazer a plantação tá bom isso aí esse aqui é meu irmão tirando a terra aqui são as bananeiras pensa na terra boa aqui é adubado com esterco de carneiro vamos lá vamos embora feijão de corda milho é isso aí pessoal o dia a dia por aqui gostou dá um like zinho aí de corda ali de corda banana aqui é fava mais ali é isso aí e aí e aí e aí e aí